E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá? É, galera, tô com a minha filha, vocês pediram aí, tô trazendo ela novamente, só que o vídeo de hoje é diferente, quero agradecer meu camarada aí, Fatos Clash, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo, beleza? Ele que me deu essa ideia aí, por que tu não traz tua filha pra adivinhar as cartas do Clash Royale? Pô, achei interessante, porra, brigadão aí, Fatos, tamo junto, parceiro, vamos fazer o seguinte, vou passar primeiro aqui pra ela adivinhar, e vamos ver o que ela vai fazer, hein, galera? Ó, vou apertar aqui, ver se dá pra vocês verem aí, ó, vamos ver, ó, tá vendo aí? Fala aí pra galera que carta é essa daqui, você acha que carta é essa? Meu tio Leris. Teu tio? É, galera, esse daqui é o corredor, é o corredor, vamos pra próxima aqui, olha aí, galera, ela vai tentar adivinhar essa carta aqui, hein, olha aí, que carta é essa aqui? Um robô. Hã? Um robô? Não, errou, não é um robô, esse daqui é o Mega Servo, tá bom? Olha aí, ó, galera, vê se dá pra vocês verem aí, ó, não sei se perdeu um pouco o foco aí, beleza. Que carta é essa daqui, Giovana? Zumbi. Zumbi? É, de certa forma até parece um pouquinho, mas esse daqui é lápide, é onde saem as caveirinhas, tá bom? Olha aí, galera, vamos ver se ela consegue adivinhar essa daqui. Que cartinha é essa? Arqueira. Arqueira aí, ó, galera. Acertou. Porque ela joga, o que que acontece? A arqueira é da época do Clash of Clans e ela sabia das cartinhas das tropas de lá, né? Acertou, show de bola, filha. A próxima, galera, é essa daqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aí. Que carta é essa, Giovana? Monstro de gelo. Monstro de gelo. É o golem de gelo, não deixa de ser um monstro de gelo, né? Porque o bichinho é feio, cara. Vamos pra próxima aqui. Olha aí a próxima, pessoal. Olha aí. Qual é essa carta aqui, Giovana? Bárbaros. Bárbaros. Aí, ó, viu? Acertou de novo. Bárbaro e arqueira, ela tá ligada como é que é, né? Clash of Clans purinho. A próxima cartinha é essa daqui, ó, galera. Olha aí. Vê se dá pra ver aí, ó. Que carta é essa aqui, Giovana? Poção das bruxas. Poção das bruxas? Essa daqui é a fornalha. Ela solta várias bolinhas de fogo. Depois o papai vai botar pra você ver como é que funciona ela. Na última carta, galera, eu vou estar trazendo. Se bombar vocês gostarem da série, se inscreve no canal. Quem não é inscrito, né? Claro, deixa o like. Você que é inscrito, compartilha aí. Deixa o like também. Valeu, galera? E observa aí, se você tá inscrito no canal, que o YouTube tá de sacanagem, tá? Mas vamos lá, vamos pra última cartinha. Se vocês gostarem, for maneiro o vídeo aí, tiver uma quantidade de like legal, uma visualização legal, vou trazer a segunda parte, valeu? Olha aí, ó, a última cartinha aí, ó, que ela vai tentar adivinhar aí, ó, galera. Olha essa cartinha, a carta com o mais curto no jogo. Valeu? Que carta é essa aqui, Giovana? Monstro de pedra. Monstro de pedra? É, galera, é o golem, Giovana. Esse aqui é o golem. Não deixa de ser um monstro de pedra, beleza, galera? É, o vídeo de hoje é esse daí, a curtinha. Eu resolvi trazer oito cartinhas só, pra não deixar um vídeo longo, fica um vídeo chato. Eu espero que vocês tenham gostado aí, valeu? Um abração pra todo mundo, brota o like, compartilha, dá essa moral, galera. Se inscreve aí no canal, você que não é inscrito, beleza? Manda um beijo pra rapaziada, um tchau. Tchau. É, valeu, rapaziada. Tamo junto. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto. Abração. Fui.